E aí galera, beleza? Olha o Maranhão da GESCAP mais uma vez com vocês. Vou apresentar para vocês galera, que na minha opinião é uma das melhores máquinas fabricadas hoje na atualidade. É a SRED 750 2011, onde reúne uma potência muito grande com um peso extremamente leve, tornando a pilotagem muito agressiva dessa moto. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês galera, a GESCAP conseguiu deixar essa máquina ainda melhor, instalando a nossa conhecida ponteira GP, uma ponteira inspirada nas motos de competição, aonde tem um design exclusivo GESCAP, uma ponteira fina, extremamente leve, deixa o visual dessa moto com ar de competição. É uma ponteira construída em fibra de carbono, com a sua parte interna construída em aço inoxidável, os coletores soldados em solda TIG também em aço inoxidável, dando um acabamento incrível. Utilizamos na construção dessa curva, técnicas de competição, fabricada em gomos, dando uma perfeita vazão de gases nessa moto. Lembrando que a GESCAP hoje galera, é a empresa mais conceituada na fabricação de ponteiras esportivas, a única empresa nacional que conseguiu atingir o nível de qualidade e performance das melhores ponteiras importadas encontradas no mercado brasileiro hoje, ou seja, se tornou o melhor custo-benefício. Você tem a mesma qualidade e performance com o custo de uma ponteira nacional galera, nós nos orgulhamos disso. Vou apresentar, agora vamos funcionar nessa moto e vamos fazer uma pequena demonstração do que esta ponteira GP proporcionou a SRAD 750 2011. SRAD 67 2011. SRAD 750 2011. GESCAP GP, não tem pra ninguém galera Se você gosta da marca Suzuki Visite a concessionária nova Suzuki Com o pessoal lá do Gadó e do Mamão Tem uma equipe excepcional Pra vender essas máquinas incríveis pra você Um abraço a todos galera, tchau tchau